o fn gameplay parece o fred vasquez de novo é esse aqui né first lock a primeira sorte não é isso caraca a bola igual a do fifa né tem deformação o game play reveal hi everyone and welcome to the first ufl live show even my name is eugenio the ceo at strikers in the game studio behind ufl first of all i would like to use this opportunity to thank you all ai meu deus quantas pessoas apareceram no meu canal nesses últimos meses falando baltar ufl vai ser o game que vai acabar com fifa e que vai acabar com pés e falei porra meu deus do céu cês ainda tão nessa porra de que vai vim game pra acabar com fifa e com pés caras cês tão aceitando jogar fifa e pés filhos cara pode lançar qualquer merda que cês vão jogar vamo ver nossa mano que qualidade é essa mano ó ainda não vi não sei de nada primeira vez aqui que a gente tá fazendo em live eu tenho ó 300% de certeza que é um lixo sem ver nada sem ver nada nada eu não vi absolutamente nada 300% cês acham o que que eu tô certo ou que eu tô errado pessoal ver essa porra aqui e govando e fica doido mano é govando e ver se seje aqui e fica doido nossa senhora free to play fértil play ó ó o recado para o fifa aí e em august 2021 juring ou fora daí cara tá com uma pista de jogador no fode porra sai mais de pé aqui do vídeo e aí peca de chuteira e se bem que não importa né os caras já perceberam assim ó não importa se o game é ruim acho que tem um peco de chuteira maneiro não é que tem a face do lucacão que tem o cabelo do neymar né desde que tem umas cartinha em nft que a nova mania dos games na pobretude vai ficar com um no celularzinho de graça né celularzinho de graça não vai ser pica filho multiplataforma cross-plataforma competitivo vai bombar no j5 prime vamos ver o caralho maneiro mané olha o cara que olha o óleo o líder de oi caralho olha o líder de design do game de futebol ver se esse cara já jogou bola na vida dele eu vejo esse cara já chutou uma bola na vida dele tu joga uma bola pra ele é igual o bolsonaro já viu já viu o bolsonaro fazendo embaixadinha parece que tá tendo um avc é a mesma coisa que acontece se solta a bola pro cara programador de games do do ufl meu deus olha esse lucacão aí cara cara legalzinho olha só olha a cara do maluco olha a cara do maluco ali na no lado esquerdo e a cara do game olha a cara do maluco e a cara do game olha lá 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 parece é a mesma né e esse daqui não é o único não hein tem um outro também tem o ufl tem um outro também que é que vai ser também para destruir o fifa um vai ser para destruir o pés e um vai ser para destruir o pés eu acho que é isso caralho aquele lucacão ali é foda olha o caralho o maluco o maluco vesgo o jogador ta vesgo olha isso cara olha lá caralho o maluco com o olho aqui e outro aqui cara que porra é essa é arregão anegão 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 da da atacagem só faltou a língua do anegão vidalinho minha equipe o meu time trabalha no clans a ficha e a animação a foda parece o fedor esse ai né a negão da unreal ah lá o maluco continua vesgo cara é o look a cão vesgo nós criamos forma blandas e ao mesmo tempo tentamos manter um personagem reconhecido com o capítulo de sensação e o capítulo de sensação e a polícia nós fazemos movimentos tão realistas como possível Nós sempre procuramos um equilíbrio entre as especificações técnicas e os visualizadores. Por isso, nós criamos conteúdo maravilhoso e também fazemos que nós somos... Competitivo. Tá, sai você daí. Tem cinco times, né? Rangers, Sporting, Besiktas. São cinco times, né? Depois vem mais na DLC. Pô, sai fora, cara. Meu Deus. Olá, Cristiano. Bem-vindo para o nosso programa. Olá, Cristiano. Obrigado, Eugene. Obrigado a todos os futebol fãs e jogadores de todo o mundo. Eu estou feliz de anunciar o meu parceiro com o UFL. Isso é um projeto de futebol e jogador. UFL traz uma experiência competitiva e legal para todos os jogadores. Ei, Eugene. Vamos fazer isso e mostrar o que todos os jogadores... Essa porra não é o Cristiano Ronaldo. Essa porra é um deepfake, né? Inteligência Artificial. E vamos ver agora, hein, galera. É agora, hein, galera. Cara, ele parece o FIFA, cara. Pô, os caras, quando vocês fazem isso, cara? Vocês estão dizendo para as pessoas que todos os jogadores são iguais. Os caras fazem isso, ó, ó. Nossa, sensacional. Vocês sabem que todos os jogadores são iguais. Né? É isso que eles fazem, que eles querem mostrar com aquilo ali. Vamos lá ver esse modelo aí terrível, cara. Cara, esse de Bruninho, ele tá parecendo aquele Tom Hardy. Sabe quem é Tom Hardy? O maluco que fez o filme do... Que os caras vendiam droga. Droga não, bebida, na época da Lei Seca. Infratores, é, os infratores. Ele também era o cara que era o... O maluco do Peek Blinders. Aquele judeu safado do Peek Blinders. Esse Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é o menos pior, né? Pelo menos o braço dele vai até a altura certa. Não é igual o do FIFA. Vamos lá. Iiii! Olha lá, Govani! Olha ali, Govani! Ah, não. É Golovim. Primeiro Govani já no game. Olha o Vida. Caralho, maluco. Vida, pianinho na lateral esquerda. Dodô, artilheiro dos gols bonitos. Vamos ver o outro time que apareceu aqui. É, é a mesma coisa, né? Ah, não. É aqui, tá certo. Cara, os caras copiaram o FIFA, cara. Os caras estavam achando que o maluco ia fazer um game pra bater de frente com o FIFA. Os caras vão fazer o FIFA pra vender também, igual o FIFA. Mesma coisa. Pra tirar dinheiro de vocês, são trouxas. Nós criamos nossos próprios clubes. E manejamos cada fase e cada detalhe da sua jornada. Nós competimos em matchs onde a habilidade é sempre o fator decidido. A habilidade é sempre a causa da sua jornada. Que das fãs que todos os filhos já podem se ligar. Que toda a sua jornada. Que todas as fãs queải 했는데 com os gols. E que todas as fãs quety superam. Que todas as fãs que podem se ligar. Olha isso, cara. Os caras nem deixam a parada rolar, né? Óbvio. Olha esse chute, cara. Folha seca, né? Olha lá, folha seca. Os caras estavam achando... Que caralho, com a EA ganhando dinheiro pra caralho, com porra de venda de pack online, com a Konami botando a porra lá no mobile e vendendo um monte dessas merda de jogador aí pros outros, que a empresa ia fazer um gamezinho de futebol maneiro pro cara curtir a gameplay. Não, vamos fazer um game de futebol maneiro pros caras curtir a gameplay, porque eles merecem, é. Vamos gastar milhões de dólares aqui pra fazer um gamezinho bom de futebol pros caras que eles merecem. Pro Govani. Pro Govani, pro encanador chapado. Simulador, é. Muito mais próximo do simulador. Simulador de futebol. Caralho, eu não acredito que vocês ainda caem nessas merda, cara. Não é possível que vocês caiam nessas porra ainda, cara. Caralho, olha esse chute, cara. As we create our ultimate footballing lineup to take on all comers and let the world know what it really means to be the best. This is what the future of online football looks like. And how do we know? Well, we built it. We built it. Aí, aí, o Cristiano Ronaldo igual o do PES. Esse Cristiano Ronaldo ficou foda. Será que é in-game? Eu acho que é in-game, né? É igual quando os caras soltaram aquele Messi lá. Todo mundo, caralho, esse Messi incrível. Incrível, não? Baltar, você já viu como vai ser a gameplay do PES 2022, Baltar. Você viu o Messi? Baltar, por que você não fez vídeo do Messi do PES 2022? Por que será, né, cara? Por que será que eu não fiz vídeo do Messi do PES 2022? Porra, vai ver que ele é futebol, cara. Que desgraça. Caralho, não é possível. Não é possível, cara, que as pessoas ainda acreditem nesses caras. Cara, acabou. Daqui a pouco vem um NFT. Daqui a pouco até a EA desiste de botar jogo de futebol. Porque o jogo mesmo não importa. Vocês passam mais tempo abrindo o pack montando time do que jogando. Daqui a pouco a EA tira o jogo. Transforma no futebol manage online com NFT pra você gastar as tuas cartas. Ah, mas só eu vou ter o Cristiano Ronaldo. Vai ter 132 cartas diferentes do Cristiano Ronaldo. Únicas. 132 únicas cartas pra você ter do Cristiano Ronaldo. Ah, e detalhe. Quando passar o ano, teus NFT do ano passado não vai valer uma porra nenhuma. Porque ninguém vai querer saber deles. Meu Deus do céu. Soltar essa porra aqui no mobilezinho, o nego vai ficar doido, né? Free to play. Os caras acreditando, Baltar. Vai ser simulador. Free to play. O melhor game de futebol já feito. Ah, isso aqui os caras pegaram o FIFA, né? Olha essa merda. FIFA purinho. Cara, esse Lucacão magrelo tá uma porra, né, cara? Olha o Lucacão, o magrão. Ah, um bracinho pequenininho. Ah, agora vai vir o pessoal. Não, Baltar! Não era desse que a gente tava falando. Era do Goals. Goals. Esse daí não tá prometendo nada, não. Esse daí todo mundo sabia que ia ser ruim. É o Goals que tá prometendo. É o Goals que vai ser foda. Goals que vai ser simulador, é. Se o plano dos caras fosse fazer um jogo foda, de simulador, de graça, aí ia dar um desconto. Os caras tão fazendo um FIFA, cara. Pra ficar vendendo jogadorzinha. Imagina a Yves vendo essa merda. Caralho, deve ter rido pra caralho. Os caras devem ter rido pra caralho, Zaro.